Fala pescador, PG aqui pra vocês, mostrar pra vocês o trabalho da isca Iron, tá, muito famosa, a gente tem falado muito dessa isca nas nossas lives, é uma isca que pega muito bem, dá pra você trabalhar ela tanto no fundo, como se fosse um jumping jig, por exemplo, tá, funciona muito bem e dá pra você trabalhar nesse sistema aqui, ó. Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, três recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você. Seguinte, já tá pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubado e é gratuito. A descrição pra você baixar o PDF gratuito tá aqui, ó, no vídeo, clica lá embaixo. Outra coisa, não esquece de visitar a nossa loja virtual www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Sem o cedilha. E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e deixa aquele like pra gente que é muito importante. Pra você não custa nada, mas pra gente é importantíssimo. Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço. Nós estamos aqui num ambiente próximo de pedra, hoje não é o ideal mesmo, né? Nós não temos tanta espumeira, espumeira, pra quem não sabe, seria essa parte branca que forma quando a onda bate na pedra, né? A gente chama isso de espumeira, tá? Como é que você vai fazer? Primeiro eu vou mostrar ela aqui, ó, pra você ter uma ideia de como ela tá colocada. No último, ela tem três lugares pra você colocar o seu snap, tá? Tô colocando no último, onde ela dá mais vibração. Então, vamos ver se dá pra vocês pegarem aí, ela vibra muito, é uma isca que trabalha demais, vibra demais, ela nada demais essa isca, ó, ó quando ela vibra, ó, não sei se dá pra pegar, mas ó, olha só, ó, 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 ela é simplesmente fantástica. Eu vou arremessar a próxima espumeira, só tirar o barco, puxar o barco um pouquinho, que ali tá dando mais espuma, tá vendo? Então ali a chance de a gente pegar alguma coisa é maior. Então eu vou arremessar essa isca lá, deixar ela afundar só um pouquinho e vou trabalhar. Existe uma chance boa de pegar pampo caso o peixe esteja aí. Mas eu vou mostrar o trabalho. Se pegar peixe, pegou. A ideia é mostrar o trabalho da isca, tá? Então eu arremesso lá, ó. Deixa eu regular a carretilha, que ela tava regulada pra outro tipo de isca. Fazer o arremesso de novo, fechar um pouquinho ela aqui, porque essa carretilha aqui é simplesmente fantástica, arremessa muito mesmo. Então vamos lá. Então eu joguei lá, ó. Aí eu vou trabalhar essa isca, ó. Vou trabalhar a isca. É assim, simples assim. Você pode dar um toque, dar dois. Dar um toque mais curto. Dar um toque mais longo, tá? Porque você sente ela vibrar. É uma isca que vibra muito, vibra demais mesmo, tá? E se você for fazer o trabalho no fundo, é o mesmo trabalho. Só que aí você vai sentir o fundo, tá? Deixa eu puxar de novo, porque ela já saiu da pedra. E vou ajeitar o barco de novo pra vocês. Dar uns dois, três arremessos, só pra vocês terem uma ideia de como é. Vamos lá de novo. Joguei lá, bem próximo da escoeira. E venho trabalhando. Venho fazendo esse tipo de trabalho, tá vendo? Simples, trabalho simples de fazer. Fácil, tá? E você tem a chance de entrar um charlete, um pump, tá? Isso trabalhando ela na parte de cima da água. Na subsuperfície, na superfície ou... Na superfície nem tanto, mas meia água, sub-meia água, mais ou menos por aí, tá? Ela funciona muitíssimo bem. Vou dar a última arremessa aqui pra vocês verem. Vou jogar ali, ó. Quando você vai fazer esse tipo de pescaria, a única coisa que você tem que tomar cuidado é com enrosco mesmo, tá? Você não pode deixar ela afundar muito, não. Se o lugar tiver muito pedra, você não pode deixar ela afundar demais. Agora, também tem o seguinte, né? Se você sabe que o lugar tem bastante enrosco, também aumenta a chance de você pegar peixe. Porque esse tipo de peixe, eles são peixes que costumam frequentar exatamente o lugar com bastante enrosco, tá? Eles são peixes que ficam comendo as cracas, então é o ambiente perfeito para esse tipo de peixe, tá? Então, esse é o trabalho. Você vai dando um toquinho, vai tirando o excesso e vai trabalhando a isca de maneira bem bacana. Último arremesso, só pra gente finalizar o vídeo, pra gente ter uma ideia. Vamos ver se a gente pega alguma coisinha. A maré tá correndo bastante agora, você pode perceber que o vídeo já... O barco já saiu, nós estávamos a uns 50 metros pra lá e a maré tá arrastando o barco. O trabalho da isca é esse. Agora eu vou mostrar pra vocês o trabalho. Voltar no vídeo depois e mostrar o trabalho dessa isca aqui no fundo, tá bom, galera? Valeu!